...was moved to your channel. Ah, cê já foi de jeito nenhum? Cê é um mongolão, né? Cê é um mongolão lá em frente. Não, é que eu sou mongol, mano. Eu falei pra cê pegar um copilhado. É, mongolão. Fala ou não? Não, antes da gente... Porra, a gente é o host do bagulho. Porra, eu podia tá fazendo o meu macarrão carbonara lá gostoso. Eu tô morrendo de vontade de cagar. Eu tô morrendo de vontade de cagar, cês não tão ligado. É, não, vamo jogar. Ah, os caras vão queimar termite, a gente não tem Thatcher. A gente não tem Thatcher, não? Mas a Twitch, ela entra lá e... Felipinha, mas a Twitch tem que manter o carrinho lá dentro e o Thatcher eles... A Twitch vai quebrar um choque e eles vão quebrar caindo a Twitch. Refém localizado. Sabe por causa marotada aí, hein? Mas... Ah, o estéreo... Ó, a parte boa, o estéreo tá de escudo. O estéreo consegue abrir caminho ali pela direita e ficar mirado ali naquele canto. É, a foda é... Eu espero que os caras não sejam com os dois e não fiquem vendo a live, né? Porque a tua live tá instante. Ah, é, a minha live tá instante, é verdade. Ah, não vão ser, não. Vira casaco. Dá pra dar cobre aí? Tirei o último choque da esquerda. Pode pôr no último da esquerda. Vou tentar tirar os choques com o senhor. Estourei. Boa. Boa, abrimos. Ah, estouraram aqui na da de cima. É refém. Cuidado. É refém, cuidado. É refém, querido. É refém, querido. É refém mesmo? É refém, querido. Ó, vai pular atrás, vai pular atrás. É refém, querido. É refém, querido. Dada das pastinhas. Refém protegido. Refém obtido. É um refém. Vai, vai, vai. Ah, sacou a merda. GG, bitches! Os caras não ficaram no refém? Não. Acho que eles entraram malotar pela flora. Acho que na garagem só. Eu matei um refém. Tinha um em cima. O resto eu não entendi. Conta, quem é o time lá, o Didi? Você que sabe traduzir as gamertags. É o Dr. O Dr., o Serginho, o Croiss, o Guaxinim e o Foxy. Quem é o Guaxinim? É, acho que vocês não conhecem o Guaxinim. É amigo do Cavaco. Ah, não é o Guaxinim Guaxinim. Mas ele joga direitinho, joga bem. Não é o Guaxinim Guaxinim, é outro Guaxinim. É outro Guaxinim. É um Guaxinim paraguaio. É. Esse cara. Só tá faltando o ratão. Vocês queriam que o ratão estivesse afundando? Que time? Nosso? Oh, deles. Sacanagem. O quê? Você quer que eu fale mesmo ou o Didi? Você quer deixar passar assim. Didi, cerca o refém. Nós queremos reforçar a garagem. Olha o drone. É, eu vou reforçar a garagem. O refém. Fiquei. Cerca o refém ou o Didi. Didi Kong. Eu sei. Um eu sei. Imagina. Ah, põe dois aqui. Põe um na... Põe um na porta... Põe um na... É... Perdido na academia aqui. Colocando arando para o lado. Ah, tô sem o... Eita, quem é o dronezinho aqui? Midibrando horrores. 10 segundos. Ah... Os caras são profissas no drone aí, mano. Só mais 5 segundos. Instalando. O inimigo tem a localização do refém. Nova gravação ativa. Colocando... Olha, as câmeras já foram para o brejo já. O cara vai tomar. Eu acho que vai. Quase que eu tomei. Ah, deixa aberto aí, sério. Fecha não. O drone é a tua esquerda. Nossa, tô levando choquinho. Ah, Felipe. Sem pedrar, hein? Sem pedrar. Pronto, pronto, pronto. Odris, depois dá uma forcinha aqui. Queridos... Alguém tem visão de onde eles estão? De que direção que eles estão? Filmei. De onde? De onde? De onde? Tá em cima. Mas você foi marotar? Ah, tá. Quando eles forem termitar, vocês me gritam aqui. Eu tenho como pegar eles. Pera aí que eu vou fazer um negócio. Pati! Aaaaah! Tá. Você me assustou, mano. Fudeu, fudeu. A posição foi comprometida. Maiorias que não é tiro. Porra, me comeram a marotagem. Tô bem chateado. Dá as costas, Pati. Eu tô olhando... Eu tô olhando... Eu tô olhando academia, hein? Eles estão mirados aí, Drizzy. Tá mirado aí. Eu vou morrer. Mas eu vou morrer por você, querido. Morre não, querido. Olha, se tiver alguém na câmera da academia, eu viro pra trás, tá? Mentão minha vida. Por favor. Tem ninguém no refém, não? Não. Vem aqui na garagem. Ah, mentira, 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 mentira. De onde? De onde? Ah, e o Glass, mano. Explodi a cabeça dele três vezes, velho. O Glass na esquerda é muito miado, Filipinha. Porra, quase. Vou tirar a cara. Eles termitaram? Eles conseguiu termitar? Termitaram na direita. Aham, termitaram. Mano, eu dei três toquinhos na cabeça da porra do Glass. Explodi três vezes na cabeça dele e não morreu, velho. Quase tomei, hein, bocão. Cuidado. Tá deitado, Filipa. Na esquerda não tu tá mirando embaixo. Boa, Filipa, cara. Jogando demais. É, tô aprendendo. Só que eu tô levando choquinho aqui na... Eu não tô vendo. Você pode destruir o drone. Você pode atirar nele, ó. A Filipa vai morrer pra tuite. Vai, eu também tô sentindo isso. Filipa, Filipa. Calma, calma, calma. Calma, Filipa. Ai, caralho. O Cross me comeu aqui. O Cross caiu aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Finaliza ele primeiro, gente. Sobe e finaliza, é. Vai lá. Agora me levanta. Pode de combo. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tá chegando, tá chegando a gente na esquerda. Tá chegando a gente na esquerda. Corre, 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 corre. Socorre, socorre. Olha, ele entrou na porta da direita da escada. Entrou na porta da direita da escada. Tá descendo a escada agora. Tá descendo a escada? Ótio, F, direita. Ah, eu ia dar uma facadinha. What? Ele virou muito rápido. Descendo a escada aí. Ah, derrubei. Ah, deu. Ah, eu morri pra um cara na porta. Só fica aí, só fica aí. Não, morri não. Olha. Nossa, que cagado. Oh, na moral, alguém manda no chart aí que tá desativado? Guachinovis, que cagado demais. Eu não entendi o que ele fez, não. Mano, só morri porque eu levei muito, muito, muito dano na Twitch, velho. Da Twitch. A Twitch deixou o Felipe com 40 de vez. Não foi, mano. Queridos, termita, né? Eles perderam o garagem, eles vão repetir. Ah, não é rankeada, então eles podem repetir mesmo que ganhar, eu acho. Alguém vai de Thatcher? Eu ia. Então vai. Então vai, pode ir. Ninguém tá proibindo, não. Ah, o Felipe não deixou... Não, tem Twitch. Não, não falei não. Falei que... Ah, sei lá, as vezes a Twitch é melhor que o Thatcher. Melhor que o Thatcher nunca, né? Ele pegou o Thatcher de olho fechado até, pra não tomar esse porrão. É de novo o garagem. Rodrigo, tá todo mundo esperando o melhor player do Brasil aí. Só pra deixar no ar mesmo. É, como? Como? Você atira cinco vezes na cabeça do maluco e ele não morre. Um pouco mal feito demais. Ah, esse tem Magic. Ele tem o quê? Tem o que? Tem o Doctor. Ah. Tem, o Doctor, tá lá. É que eu dei um choque no cara. Aí eu... 10 segundos. Aí eu vi que ele tinha... Pelo menos fez ele gastar um time do Doctor. Pô, Didi, é assim mesmo. Espero ver, filho. É engraçado dar choque. Ah, cuidado. Deve ter que você matar um cara 100% só no choque, Didi. Eu já fiz isso. Já? É muito gostoso. Nossa, é muito gostoso, velho. É muito gostoso. Eu ainda não fui agraciado com essa... Deixa eu me reforçando aqui agora. Eu me reforçando aqui agora. Matou, matou, matou? Eu estourei aqui, eu estourei aqui. Cuidado. Ai, me derrubou do diabo. Nossa, peguei. Peguei parado. Matei um outro que tava aqui. Matei no termite. Esse cara aí eu tinha dado dano pra caralho. Fui tentar pegar ele de fotinho. O Pussy tá lá na academia. Passei do barco. Pronto. O Pussy tá. Refém tá do meu lado aqui. Ah, tá ali da porta. Olha aí no carro, no carro. Preparando o drag de saque. Você está salvo. Ah! Pega e vai embora. Ai, 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 ai. Todo batido. Ai, ai, ai. Estou todo agora. Foi. Já era. Ai, ai. Acabou? Mas eu tenho mais um. Acho que tem mais uma. Eu não sei. Deixei padrão. Não me enxei numa configuração. Ó, tem mais um. Essa, essa... Essa é a defesa show, hein. Nossa, vamos perder de zero. Ô, Felipe, não canta a vitória assim, não. Ô, lobo, Felipe. Não, eu não tô cantando, não. Ô, lobo, Felipe. É louco, Felipe. Caralho. Nossa, diga mute demais. Tá vendo aí, Didi? Tá vendo aí, Didi? É, mano. Um milhão dos meus amigos. Tá caro. Ó, o Didi... O Didi não pode falar nada que é o traíra do bagulho. Não, olha. Eu fui a primeira a morrer, ué. Eu sou muito traíra de estar aqui. Muito traíra. Nossa, Didi muito traíra. Eu fui o último a entrar. Eu tinha escolha, rapaz. E aí, o Didi ficou. Eu vou ser o último a entrar só pra ir lá no time de cara que sabe jogar. Não vou negar nada. Vai, Felipe. Entra pra Felipe. Entra pra Felipe. Eu que sou a traíra. Não, você não é traíra, não. Eu não vou negar nada. Felipe, você não é atraída. Você é arrogante. Por que eu sou arrogante? Porque falou que a gente já ganhou de zero. Nem acabou ainda a partida. Eu não falei nada disso. Eu não falei nada disso. Ah, Felipe. Ah, pelo amor de Deus. Eu queria fazer discord aqui. Bancadíssima. Felipe, não era assim não, né? Não era, não era. Imagina com 100k. Não, imagina. Imagina quando ela começar a fazer essas kills em outras partidas. Cuidado, Patife. Cuidado, Patife. Sai daí. Cuidado o que, coração? Eita porra. É pra eu ter como escapar. Alguém tem amor próprio? Alguém tem saúde sobrando? Cuidado da academia, tá? Fica alguém olhando a academia. A Felipa nunca ficou em primeira no time. Agora que ela fica, ela quer até dar cal. É, virou capital nascimento aí agora. Virou capital nascimento. Eu tô aprendendo a jogar. Então eu acho que eu posso falar algumas coisas. Não pode. Quem tá aprendendo a jogar vai dar ordem agora no time que sabe jogar. Eu não tô dando ordem. Tá dando cal. Fica aquel. Tá fazendo trash talk, tá dando cal. Tá foda. Mas vocês deviam ficar felizes. Eu tô melhorando. Felizes? Por quê? Porque eu tô melhorando. Feliz? Não me respeita. Caraca, na cara. Pronto, não tem mais termite. De sério? Não. Pronto. Mas tive marco. É uma receita. É assim, vamos ficar todo mundo aqui dentro do refém? Vamos ficar todo mundo dentro do refém. Aí, vocês tem reforço ainda? Vocês tem reforço ainda? Eu tenho, eu tenho um. Reforça tudo aqui, ó. Falta três, falta três. Ah, morri. Esse aqui é Foxes, me matou na entrada da escola. É, eu não tenho mais. Rabudo pra garante. Ih, ia cair na mira do filho da puta. Quem que é o Foxes lá mesmo? É o Foxes. Ah, nosso amigo lá. Tem um cara lá. Cai na mira do maluco. Que rei, velho. Então aqui, ó. Serenho, aqui, Serenho. Passou em cima de mim agora. Serenho, sai da câmera que tem cara aí, Serenho. Agora que pode vir. É, em cima, né? É foda que não tem coisa fortificada. É ruim vocês ficarem aí. Vocês vão perder, porra. Seus desumildes do caralho. Ó, entrou um na sala principal. Correu pra cozinha. Tem um na cozinha. Vai te matar ele. Vai te matar ele da escada. Ó, tem um lá em cima. Blackbird explodiu. Não sei quem é o Black. Vão descer. Vão descer da escada. É o Sardinho. Sardinho tá lá no segundo andar. Ou eles vão cair aqui. Blackbird! Tem Ash ainda? Ah, tem... Tem... Tem Ash, tem martelão, tem... Black. E é isso. Ash, martelão e Black. Vai te vindo, ó. Você viu que ela tá... Do lado da te ladeira, né, estéreo? Atrás do balcão. Seu cego do caralho. Joga C4 estéreo. Joga C4 estéreo. Eu te dou a call. Deixa eu ver câmera. Eu tenho câmera aí. Tem ou não? Aí! Ah! Tá muito meado. Aonde? Aqui. Aqui tem. Granada, granada. Vai tirar o sapão aí. Olha aí, Felipe. Ele não ganhou. Nossa! Ele virou barra, velho. Olha o Gigi, olha o Gigi entregando. 15 segundos. Aí! Entrou, entrou! Caiu. Relaxa, relaxa, relaxa. Ele deixou um na academia, Drizzy. Tem um derrubado. Ah, mas não tinha compreendido, cara. Drizzy, esse aí tá deitado. Foda-se. Aí. Acabou. Filho da puta me passou no último round. Sério? Bitch! Cruzão. Eu te odeio, Drizzy. Só pra conquistar. Ah, eu te amo, né? Quem deve odiar nós é o Gigi, quem tá eliminando os amigos dele. Ou não, né? Porque ele tá no nosso time. Mesmo ele tentando afundar o nosso time. Olha que vergonha. É verdade. Ele tentou afundar o nosso time. Ó, Felipe! Ele tá toda hora mudando o teste pra passar a calma pros caras lá. É, certeza. É verdade.